Saiu quando eu saio E o cara dá uma fatia É bom, voto No coração, no corpo, a rir Ei, meu, 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 meu Saio, meu, 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 meu Mas a bateria Se estima da cabeça Tava simpatia Mas a bateria Se estima da cabeça Tava simpatia E o samba chamou Eu vou chamar ele de mais E os pais aqui andam Se estima da cabeça Vai passar E o doce balança Caminho do mar O samba chamou Eu vou chamar ele de mais E os pais aqui andam Se estima da cabeça Vai passar E o doce balança Caminho do mar Dois irmãos Dois irmãos A cortejar E para mesmo Eu vou te amar Ele já viu Amor, chegou o dia Eu faço O garrafo A fantasia O sol vai se encabular Lá no céu Me abraça Me segue Vem comigo Aonde eu for Nessa onda que eu vim Eu vou A bateria Só vou parar Vou parar Na conta Se quem não chora Se quem não chora Não vai Eu quero Eu quero Eu quero Nessa onda Eu quero